Até o próximo Behind the Trip. Boa noite. Oi. Bom dia. Aqui em Melbourne o negócio é tram e trains. É isso que a gente mais pega. Sensacional. Isso é de tram e train para absolutamente todos os lugares da cidade. E hoje a gente vai sair do sul de Melbourne e vamos para o CBD, o famoso centro da cidade, para encontrar pela primeira vez Tully on Tully. Sim, e vamos descobrir o que a gente vai fazer para o clipe de Honestly. Eles queriam muito fazer uma ideia dela caminhando pela cidade com um fone de ouvido. Para explorar mais a cidade, a gente está tendo a ideia de tentar fazer isso em um plano sequência de duas horas. Só que como a câmera não aguenta gravar um take de duas horas, a gente vai ter que fazer fotos. E vamos tomar um milhão de fotos. Um milhão. E vamos para vários lugares em torno da cidade. Uma das coisas que eles falaram é como os atos já estão chegando na cidade. E para fazer isso, a gente vai começar o clipe em uma estação de tren. A gente inventou uma ideia super complexa de ser feita. Palmas para a gente. Mas vai ficar um clipe muito legal. Toda vez que a gente inventa uma ideia um pouquinho mais complexa, é sempre bom fazer testes. E hoje eu sou a Nathalie. Eu sou a vocalista. O nome de organização é fotográfico de grafis. Uma foto a cada três passos. Então a cada três passos eu faço um pequeno movimento diferente. Olha, eu colometrei. 15 minutos. Porque a gente está tirando foto. Tá, então 15 minutos a gente fez 100. O ritmo pareceu bom assim. Então eu estava pensando em fazer 600 fotos em um minuto. É um clipe que a gente tem que fazer muita matemática. Muita matemática. Não dá certo, viu? A luz já está caindo. A gente está terminando o nosso teste deixando tudo matematicamente cronometrado para que dê tudo certo no dia da nossa gravação. O pessoal do Tulio é um Tulio que decidiu qual vai ser o circuito que a gente vai fazer. Vai ser um circuito explorando o centro da cidade de Melbourne. Por favor, essa aqui é a Swanson, que eles sugeriram de vir até a Flinders. E aí na Flinders tem uma passagem subterrânea. A gente entrou com a banda, decidiu tudo que a gente vai fazer nesse clipe. E depois de muita matemática, muitos cálculos, a gente chegou à nossa listinha de coisas. E agora a gente vai gravar. A gente vai começar dentro da estação Parliament Station. São quatro quilômetros que a gente vai andar mais ou menos 2.288 fotos. Então, faça as fotos. A gente vai continuar a nossa peregrinação pelo CBD, onde a Nátaly vai fazendo várias coisas de diferença. E agora, três. Dependendo do que a gente quer, a gente faz ela andar três passos ou seis. Agora nós estamos em China Town. China Town é super bonitinho. Faz a gente lembrar a nossa Coreazinha. E Hong Kong. Bonitinho. A gente vai fazer o primeiro encontro da Nátaly com algum membro da banda. Ela vai entregar um pedacinho de papel que vai ter um pedaço da letra. Agora a Nátaly mudou de roupa. Agora a gente vai para a nossa próxima página. A gente está passando porque ela é muito bonita pessoalmente, mas no vídeo ela fica um milhão de vezes mais bonita do que ela já era. É, você está maravilhoso. Você parece perfeito. É incrível. Como a gente quer fazer uma passagem de tempo durante o clipe, vai começar claro e vai terminar a noite, a gente precisa esperar um pouquinho a luz baixar, porque são sete e meia da noite e ainda está claro. Então, break for dinner. O restaurante que ela entra no clipe é o restaurante que a gente realmente está enviando o jantar e que é o restaurante favorito dela que a gente tem. O restaurante que ela entra no clipe é o restaurante que é o restaurante que é o restaurante que é o restaurante. E agora a gente vai fazer ele saindo do restaurante. A gente vai fazer ele. Vamos lá Tchau, amor! Sim, eu posso provar a coisa do Matrix agora Posso fazer isso? A gente está chegando para o fim da música. A gente está chegando para o fim da música. Você quer correr sem sair do lugar? Uma mais? A corrida mais devagar da face da terra. O que está acontecendo aqui em Melbourne. Entendeu? Como é que faz as pessoas correrem? Assim. A gente está correndo para conseguir chegar no melhor lugar. E ver as chamas. Só que tem 3 minutos para começar. E a gente não faz ideia do que a gente vai fazer. Acabamos mais um clipe aqui em Melbourne. Uma gravação incrível. Foram muitas fotos. Vai ser muito divertido. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo Behind the Trip. Boa noite. Tchau.